Olha, sabe uma coisa que eu tenho muita dúvida, que eu não entendo da história dos Titãs direito, e espero que você tire essa dúvida. Quando que os membros começaram a sair? Quem foi o primeiro que saiu? Quando a banda começou a mudar? O primeiro que saiu foi o Arnaldo Antunes, que foi fazer uma carreira solo. E acho que é uma coisa que é meio natural de acontecer com um grupo tão grande. Existe uma diferença também meio que eu acho fundamental entre uma banda como, por exemplo, Paralamas, do Sucesso, que é uma banda muito característica. Tem o baixo, a bateria, e o guitarrista, que é o Herbert, que é um talento absurdo. Impressionante. Ele é o cantor, e ele é o compositor. E toca a guitarra maravilhosamente bem. E eles estão fazendo shows, continuam com shows. O nosso parecia mais o que hoje a gente costuma chamar de coletivo. que é um monte de gente junto num projeto. E que, naturalmente, vai chegando uma hora que as pessoas vão procurar outros projetos. Nossa, e Sandy e Júniorin, dois. E a gente fez tanto sucesso que foi uma coisa difícil de você deixar. Tinha tanta coisa para a gente aprender, tanto lugar para a gente ir, para a gente viajar, para a gente conhecer o Brasil inteiro, todos os estados, o interior, o mundo. A gente foi para fora, fechou-se e tudo mais. Tinha tanta coisa bacana para fazer que durou muito mais tempo, mas foi saindo aos poucos, entendeu? O Nando Reis era da primeira formação também? Exatamente, o Nando também. O Nando saiu, não sei se foi em 2002, se eu não me engano, não me lembro. O Tony também estava? O Tony também estava. Hoje está o Tony, o Branco Melo e o Sérgio Brito. São três. O Charles Gavan também saiu, antes de mim. E depois saí eu. O Marcelo, a gente perdeu, foi atropelado. E tal. E essa é a história. Mas Titãs está vivo. Está vivo. E eles estão fazendo... Inclusive, eles vão lançar um disco novo agora. A sua saída foi mais conturbada, não? Não, foi como as outras todas. Por você ser vocalista principal? Mas foi muito parecido, porque o Nando também cantava. E o Arnaldo só cantava, inclusive. Então, foi o Arnaldo também com músicas importantes. E o Nando também com sucessos. Então, cada um de nós sempre teve sucessos na voz de cada um. Uma coisa também que aconteceu, que foi muito bacana na história da banda. Que a gente sempre dividiu muito o espaço. E todo mundo fez também muito sucesso com cada um à frente da banda. Que escola que vocês estudavam? No Colégio Equipe. Ah, só para a gente saber. É, a maioria... Da onde sai tanto talento? A maioria de nós saiu do Equipe. Ou era conhecia alguém que era do Equipe e tal. Que a gente se aproximou nessa história de... Naquela lá atrás que eu estava contando que a gente conheceu e tal. Ah, fulano também toca. E tem umas músicas. Ah, é mesmo. Vamos convidar ele para vir aqui. E assim é que a gente foi se aproximando. Porque eu estava com o Arnaldo numa classe. O Sérgio Brito era numa classe na frente da gente. E atrás da gente estava o Branco, o Marcelo e o... Branco e o Marcelo. E o Tony não era da escola. Ah, não era? Ele conheceu o Branco e o Marcelo. Eles formaram um trio. E a gente conheceu o Tony através do Branco e do Marcelo. Eles tinham um trio. Chamava Trio Mamão. É. Com esse nome de fruta, mas era legal. E o Nando? O Nando era também de uma classe anterior. Mais novo. O Nando é o mais novo de todos. Vocês chegaram a tocar lá? No colégio ou não? No colégio não. Não. Depois, quando formou a banda, foram lá. Tipo, nós saímos daqui. Muito tempo depois, a gente fez... O colégio já tinha até mudado de lugar. A gente fez, sim, uma apresentação. Inclusive, apresentada pelo Serginho Groisman. Que era o cara que tocava o Grêmio da escola. Para. Ele fazia os shows. Eu só fui para essa escola. Porque eu sabia de comentários da galerinha, assim, que tinha shows lá. E eu já era tarado por música. Eu queria música, mas música do que escola, né? Lógico. E aí, assim, não. Lá tem shows, tem música, tem festival de música. É, para lá que eu quero ir. Comecei a infernizar meu pai e tal. E o meu pai tinha um consultório dele na Praça da Sé. Era um consultório bem no centro, assim, né? E o equipe, na época, era na Martilhano de Carvalho. Que ficava ali pertinho da Brigadeira Luiz Antônio. Então, já... Só por isso, meu pai falou, tá bom. Você vai para esse coisa, porque eu te deixo lá, te pego. Era porque era caminho. Ainda bem, né? Ainda bem. E o Serginho Groisman tocava no Grêmio? Ele cuidava do Grêmio. Então, ele já era o Serginho, né? Ele já era. Que reúne as pessoas. Sempre foi o Serginho. É incrível. Agregador, assim. Ele agregava e tal. Inclusive... Cara, ele é muito doce. Ele é uma pessoa muito doce, né? É impressionante. Muito querido e tal. Então, ele fazia shows incríveis no pátio da escola. Então, eu me lembro que eu vi no pátio da minha escola novos baianos com a formação original. Meu Deus. Tocando de guitarra, baixo, bateria. Tudo que você pode imaginar no pátio da escola. Gilberto Gil só de violão. Todo mundo sentado no chão. Gilberto Gil num banquinho, assim. Cantando de violão. Não, isso é quase inacreditável isso. Só de voz e violão. Com a galera, assim, sentada, tudo no chão, assistindo. Ah, de boca aberta. Não, incrível. Maravilha. Foi a grande escola. Que escola, né? Foi a grande escola. Foi acompanhado. Todos montaram uma banda com 39 integrantes. 39. Porque tinha gente de todas as classes. Depois disso. Mas ainda bem que o... Minha escola foi minha escola. É. Onde você fez escola? A escola foi minha escola. Foi minha escola, realmente. Eu ia falar que ainda bem... Foi uma paração de trocação.